É sucesso no meu primeiro CD, com a Gordaema Produções Ô meu compadre Elias, saudade do velho e bom, a velha e do Corres Show! Você é o meu eu, minha cara metade Eu quero te ver, pra melhor te conhecer e ter um amor de verdade A minha felicidade, pois depende de você, viu? Você é a minha vida, minha força preferida, é minha razão de viver Eu quero te ver, pra gente conversar Se acertar de uma vez, tu sois rainha e eu rei, deixa o povo falar Se acertar de uma vez, tu sois rainha e eu rei, deixa o povo falar O nome dela é saudade, minha companheira é solidão Aperta a cana que é viola, explosão das naquejadas E ela gosta do Brasil, fazendo forró com vocês Show! Tá o Gordaema gravando tudo ao vivo Eu quero ver essa galera aí embaixo comigo Pois você é o meu eu Tá bonito, tá bonito Eu quero te ver, pra melhor te conhecer e ter um amor de verdade A minha felicidade, pois depende de você Você é a minha vida, minha força preferida, é minha razão de viver E eu quero te ver, pra gente conversar Se acertar de uma vez, tu sois rainha e eu rei, deixa o povo falar Se acertar de uma vez, tu sois rainha e eu rei, deixa o povo falar Aperta com força, gente amigo e dança forró com viola É jogo, 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 jogo E eu quero te ver, pra gente conversar